Em Salvador, todas as temperaturas já passando dos 30 graus, já é sim a cara do verão. Então pra hoje e amanhã não tem previsão de chuva, hoje máxima de 32, amanhã de 33 graus. No sábado a previsão continua pequena, mas pode ter uma chuva isolada. 10% é a possibilidade de chuva, a mínima de 23 e a máxima chegando a 31 graus. O Matacalmo hoje nas praias aqui de Salvador tá ventando fraquinho. Segundo o Climatempo, 4 km por hora só. Mas ó, Porto Seguro, Prado, atenção, porque tem previsão de chuva forte e mar agitado. Vamos ver a tábua de maré das praias aqui de Salvador, hein? Semana de lua minguante. Olha só, a maré ficou baixa, vai ficar baixa 7 e 28, depois ela fica alta 1 e 39 e volta a ficar baixa de novo 7 e 47 da noite. Pessoal, bom dia pra todo mundo. Agora ó, partiu o café da manhã que hoje eu tô com fome. Tá bom, tá aí. Beijo, gente. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Aproveita bastante essa vinda aqui pra Salvador. Então hoje não tem previsão de chuva. Mínima de 25, a máxima chega a 33 graus. Amanhã 5% essa nebulosidade, chove aqui e ali, mas nada demais. Mínima de 25, máxima de 33 graus também. E a domingueira vai ser de tempo firme, solzão. Mínima de 26, fica abafado até de noite e a máxima chegando a 33 graus. No verão, as praias ficam cheias, tem correnteza por debaixo das águas, mesmo com o mar tranquilo. Então, cuidado. Mas tá ventando fraquinho hoje. A velocidade dos ventos fica entre 5 e 11 km por hora. Olha a nossa tábua de maré. Lembrando que a lua cheia, então acontece aquele fenômeno chamado maré de sisija. Maré baixa fica mais baixa que o normal e a alta mais alta. Então, hoje a maré ficou alta agora há pouco, 6h20 de tarde e já melhora, viu, Ricardo e Jéssica? Pessoal, vai sair de casa agora, precisa do guarda-chuva, pega, coloca na bolsa. Mais de tarde essa chuva diminui. Vamos lá fora atualizar as informações do tempo? Olha aí, imagens ao vivo da nossa ponta de Umaitá. Olha o céu bem cinzento, tá nublado. Essa chuva tá sendo provocada pelo calor, mas a chuva de verão é um pouco mais rápida. Então, fecha tudo, chove e depois o sol já aparece. Vamos ver a previsão completa comigo até quinta-feira? Te conto que amanhã também tem previsão de chuva, viu? Então, pra hoje, 40% é a previsão de chuva mais concentrada na madrugada e de manhã, como tá acontecendo. A máxima chega a 30 graus. Amanhã, a mesma previsão. Continua calor, mas diminui um pouco, 30 graus também. Na quinta-feira, a previsão de chuva já diminui só pra 5%, mínima de 26 e a máxima chegando a 32 graus. Os ventos aumentaram um pouquinho hoje de madrugada. A velocidade chega a 15 km por hora, mas não é nada demais, não tem rajada de vento, não é frente fria, é chuva provocada mesmo pelo calor. E a altura máxima das ondas, segundo o Climatempo, hoje pode chegar a 1,85m. Vamos ver a nossa tábua de maré dessa terça-feira? Olha aqui, ó. A maré vai ficar alta hoje às 10h06 da manhã. Depois ela fica baixa às 4h16 da tarde e volta a ficar alta às 10h30. Lembrando que a gente tá na semana de lua minguante e não interfere na força do mar. E agora tem a sua participação no nosso quadro A Praia é Nossa, é verão.